Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, estamos aqui na Terra Hunter Call of the Wild E como vocês podem ver, estamos mais uma vez, na verdade continuamos né, aqui na reserva de Layton Lake District Vamos lá moçada, continuar com a nossa série de missões, essa série que tá bem bacana Se você tá curtindo já deixa aquele like pra dar aquela força Vamos dar uma olhada aqui, nas missões que temos disponíveis aqui hoje Aqui ó, temos duas missões, missões secundárias inclusive Temos a missão Rope 1 e a Doc 21 Vamos aqui ó, na missão Rope 1 né, inclusive fizemos uma missão pra ele, a última missão que fizemos O Doc contou a ele que nós ajudamos ele no acampamento, então ele pediu mais uma ajuda O objetivo da missão, vá para Balmonte, encontre três pegadas de veado de cauda preta diferentes Missão relativamente fácil, creio eu Dá uma olhada aqui, olha só, podemos encontrar três pegadas diferentes em toda essa área Vai ser bem fácil né Vamos começar aqui desse posto avançado Vamos fazer viagem rápida pra lá Chegamos aqui Primeira dica que eu dou pra quem for fazer essa missão é alterar o horário Beleza Calda preta bebe água a partir das 5 da manhã, entre as 5 e as 9 e meia Então vamos colocar já nesse horário Pra gente já encontrar esses danados nessa região Colocar aqui 6 e 40, descansar E vamos lá Vamos explorar essa região aqui ó Região aqui é bem fácil de encontrar veado de cauda preta Inclusive tem veado de cauda preta aqui bem perto, ó Bem nesse biquinho Aqui também é bem fácil de encontrar, beleza Então vai ser por ali que vamos começar a procurar Vamos lá Beleza moçada, já vi alguns animais ali em meio àquele arbusto Dá uma olhada aqui, tentar espotar Tem praticamente certeza que é cauda preta Cadê? Tá por ali ó Tá ali ó, bem de boa Estão vendo lá? Com certeza são cauda pretas Vamos até lá, tentar pegar algumas pegadas Mas o que eu quero mostrar pra vocês É um alço que eu encontrei aqui também Cadê ele? Tá ali ó Nível 4, olha o tamanho dele Vou tratar de pegar ele Não vou dar mole né Já que tá ali bem de boa Vamos lá Beleza Achei que pegou um bom disparo Veio nos pulmões 50,75 Achei que pegou apenas um pulmão né 25,50 Já vai cair Beleza 0,25 Tá no chão danado Bem grande rapá Olha lá Caraca o bicho caiu Se esborrachando Vamos nessa direção ali Onde eu vi Alguns veados de cauda preta né Tem que fazer certeza Não espotei Mas é praticamente certo Que é veados de cauda preta Que tá por ali Tem alguns rastros aqui Já vou pegar também Beleza Cauda preta Já peguei um rastro Vamos dentro da área Dentro da área Vamos pegar 3 Já pegamos um Vou pegar mais 2 De 2 diferentes cauda preta Tem mais cauda preta pra lá também Como eu falei Nessa área que tem muito Só alterar o horário Entre 5 e 9 e meia E vim pra cá Que com certeza vai encontrar Mais alguns rastros aqui Esse é de cauda preta Cauda preta fêmea Não sei se vai contar Sendo de cauda preta fêmea Vou pegar aqui Já havia pego né Na verdade Uma zona de bebida Já havia encontrado Uma outra vez Vamos olhar daqui Vai ser um rastro diferente Beleza Acho que esse aqui já pegamos Tá aí ó Concluímos a missão Sair pegando vários Vários rastros Pode ser de fêmea também Como vimos ali né Vou mostrar aqui pra vocês A área Onde encontramos O veado de cauda preta Começamos aqui na casa Alteramos o horário ali Como eu falei Entre 5 e 9 e meia Já encontramos Os cauda preta Bem aqui ó Bem fácil Vamos lá Vamos tentar encontrar Esse alço aqui logo Vou mostrar pra vocês também Aqui fizemos o abate Tem bastante cauda preta Por ali também Aqui parece ser a cauda branca Realmente cauda branca Bem pequeno Significa que eles estão Por aqui também Por aqui o disparo no alço E foi né Beleza moçada Cheguei aqui na área Onde o alço havia caído Inclusive o cachorro ficou latindo Bem aqui Como se o alço estivesse no chão Porém como vocês podem ver Não está Provavelmente bugou Infelizmente perdemos o nosso bônus né O nosso alço em nível 4 Mas não dá nada não O objetivo era concluir a missão E assim foi feito Enquanto há 3 rastros diferentes De veado de cauda preta Dificuldade de 0 a 10 nessa missão Eu daria 1, 2 também Foi bem fácil Como falei pra vocês Só começar aqui nesse posto avançado E alterar o horário Das 5 às 9 e meia Que é o horário que eles frequentam né A bebida de água E aqui tem bastante bebida deles Então encontramos logo aqui Logo na saída né Foi bem facinho mesmo E é isso moçada Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa aquele like Pra dar aquela força Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Tchau